E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Spore E hoje nós vamos fazer algumas missões, tá? Hoje nós vamos fazer missões aqui pra esse planetinha aqui Sistema Xilacos Eles pediram pra gente encontrar um valioso plate No planetinha, uma estrela vermelha chamada Velion Olha, aqui marca as missões, né? Fica facilitando pra gente Então o planetinha vermelho aqui é esse aqui, Velion Nós temos que ir até lá e tentar encontrar esse plate valioso E levar de volta pra eles Então, bora lá Nós temos que procurar agora este esquema Tá aqui, tá ligado o meu radar Onde será que pode estar? Ai, eu não posso pegar dano Olha, eu não posso passar por cima desses trecos Olha, eu não posso passar por cima desses trecos Olha, eu não posso passar por cima desses trecos Opa Estamos tendo três chamadas aqui Três planetas estão chamando Sendo que esse diva Beth aqui é inimigo Não vou atender agora Porque eu quero procurar esse esqueminha aqui Eu não sei onde é que ele tá Ah, caceta Esses bafos quentes aí Fica queimando a bunda da nave Dois parsecs Da estrela Velion Não é aqui, então Dois parsecs O que seria dois parsecs? Dois parsecs Um ponto dezoito Dois Deve ser aqui Air Beam Império diva Beth Eu não acredito Estamos prontos para esmagar o Commander Como se fosse um inseto intrometido Talvez você tenha um bom motivo Para evitar que isso aconteça Mais missão Pior que eu tô com aquela missão pendente Tô perdendo tempo aqui Alguns planetas próximos possuem relíquias Grail Grail Há muito tempo deixamos essas relíquias Para marcar os locais onde batalhas foram perdidas Elas são uma vergonha para nós Aprendemos muito com a nossa vergonha Agora elas são inúteis Encontre-as e livre-se delas Dizem que o planeta Tem interesse nelas Leve-as pra lá Que planeta, né? Como eu vou encontrar esses itens? Luxus Pode encontrar relíquias Gaiu nos planetas Sistema Lucarboa Sistema Egena Armar Armar Loca Leve todos os itens para E volte para receber 40 Sporgranas Puxa vida, cara Parece divertido Eu aceito Ok Só para evitar Que eles Enchem o saco Né? Então Vamos ver se a gente encontra Por aqui nesse planetinha Não Acho que não vamos encontrar nada Esse Leite Que os outros estavam pedindo Ai, tá tão complexo Hoje tá muito complexo Caramba Eu tô me sentindo Meio que complicada Hoje Não sei Não tá fluindo De jeito nenhum No episódio passado Tava bem mais legal Bem mais divertido Ai Tem algo aqui Será que é aqui? Tem algo aqui Ai Vamos ver se é Não sei se Ai é Achei Que legal Puts Foi no cagaço Consegui achar o plate Pelo menos uma missão Tá completa Meu Deus do céu Ok Vamos sair daqui Desse sisteminha E vamos devolver Lá pros Ai Agora tô perdida Meu Tô bem perdida Aqui Império Severs Severs Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô perdidaça Perdidaça Mano Aqui Não Aqui Não Atender Você trouxe informações Que podem ajudar As forças As forças da vida Esse espírito Generoso Deve ser recompensado Com 20 mil Sporgranas De nada Ele Antes que eu vá Deixa eu ver Se já dá pra fazer Um comércio Deixa eu ver Diplomacia Estabelecer uma rota comercial Não estamos certos Do impacto Da sua cultura Sobre os nossos cidadãos Precisamos conhecê-los melhor Certo Ok Ainda não Ganhamos aqui Mais uma recompensa Propulsor Interestelar 2 Mais 2 Bad points Está crescendo Aqui a nossa barrinha Essa missão Foi demais Agora vamos aqui Ver a missão Dos chatinhos Ali Vamos ao planeta Lucarboa Vamos achar Se eu achar Está apontando Aqui Três verdinhos Três planetinhas Que eu tenho que ir Esses três Lucarboa Vamos lá Está difícil Chegar lá Mas a gente chega Lucarboa 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 Nesse planeta Aqui Deve ser Vamos lá Ok Está perto Está perto Aqui Está perto Não Ficou frio Ai Ai Acho que é Esse treco Aqui Mano Não posso Tomar dano Cara Isso aqui Ok Você encontrou O que 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 eu encontrei Não deu pra ver Parabéns Parabéns Você ganhou O título De Comodoro Sua frota Aliada Agora tem Lugar Para mais Uma Nave Nossa Bele Tá bom Caraca Mano Essa parte De missão É muito Difícil Cara Muito Tenso O outro Planetinho Esse aqui Egena Vamos 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 Olha Ai Meu Deus Eu vou Me ferrar Nossa Estou Tomando Muito Dano Cara Ok Achei Um Treco Grail Lá Não Era Grail Achei Um Me ferrei Cara Acho que Vou Explodir Vou Até em Casa Me Reparar Antes E depois Eu volto Aqui Nessa Missão Aqui Pelo Amor De Deus Tá Difícil Obrigado Me Atender Me Dá Recarga E Me Repara Pelo Amor De Deus Ok Adeus Pronto Minha Nave Está Reparada E Recargada Não é Recargada Não é Recargada Vamos voltar As nossas Missões Vai Mano Outro Grail Bele Achamos Oba Muito Bem Olha 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 Está Perto Calma Gente Eu Estou Terminando Uma Missão Não Me Chame Cara Um Bagulho Está Escondido Mesmo Aqui Só Acredito Que Está Escondido Sai Daí Essas Bocais Vamos Tirar Aqui Aqui Achei Terceiro Grail Agora Três Artefatos Grail Entregue No Planeta Procure Pelos Artefatos Grail Bom Tem que Entregar No Planeta Sabe Lá Qual Beleza Agora A gente Tem que Se Virar Para Encontrar Esse Planeta Que Quer Essa Bagácia Eu Acho Que É Aqui Viu Porque Está Meio Que Né Eu Acho Que É Aqui Vamos Lá Filho Da Eternidade Nós Captamos A Sua Aura Comandante Luxus Temos Fé De Que Você Nos Trouxe Três Relíquias Grail Não É Fato Consumado Sim Eu Tenho Uma Entrega Ufa Aleluia Deu Certo Magnífico Nós O Justo E Poderoso Império Ixplix Deve Ser Isso Sabíamos Que Depositar Nossa Fé No Commodore Luxus Seria Mais Uma Prova De Sabedoria Infinita E Mais Uma Vez Estávamos Certos A Entrega Foi Completada Para Receber O Pagamento Volte Para O Império Divabete No Sistema Air Bin Eu gostaria de perguntar uma coisa Comércio Não Eu gostaria de estabelecer uma rota comercial com vocês Por enquanto os fiéis do Spode Estão Temerosos com a presença de Descrentes Precisamos conhecê-los melhor antes de aceitar Certo Ok Então adeus Bora lá Para os divabete Receber nossa grana Air Para de atirar em mim Cara Estou vindo buscar minha grana Ok Bom Luxus Fez Faz Bom trabalho Aqui tem 40 mil Spore Grans Como prometido Posso fazer uma pergunta? Ok Eu gostaria de estabelecer uma rota comercial com você Sua proposta é interessante Mas o nosso relacionamento precisa melhorar Antes que autorizemos a presença de suas naves no nosso espaço aéreo Certo Ok Conte-me mais sobre a sua filosofia O Império O Império de Vabet É forte e poderoso A filosofia da força é a única verdade Todas as outras filosofias são fracas Aquelas que são fortes o suficiente para seguir a filosofia da força Podem reunir um poderoso grupo de combate para atacar seus inimigos Isso é fascinante Obrigado por compartilhar seu conhecimento Adeus E nós ganhamos outra recompensa Ferramentas Chuvas de meteoros Tanque de energia médio Estojo de reparos Fogos de artifício Tormenta de gelo E 4 bad points Estamos crescendo nossa barrinha Vamos sair fora daqui Antes que esse povo me abata Vamos voltar para casa Ok Estamos em nossa casa Coletamos mais especiarias vermelhas Beleza Chefinho Ok E com isso Nós finalizamos o episódio de hoje Meio confuso demais Hoje não estava fluindo muito bem Mas conseguimos finalizar aqui a nossa missãozinha E é o que importa Eu espero que vocês tenham curtido mesmo assim E se curtiram deixa aquele like maroto Façam comentários E também compartilhem o vídeo nas redes sociais Beleza Um super beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau tchau Obrigada.